Olá pessoal, esse vídeo é para dar uma dica rápida, mas muito importante para qualquer estudante de música. Que é assim, quando a gente começa a aprender um instrumento musical, uma das coisas que mais nos motiva é tentar aprender aquela música difícil, aquela música que nós somos apaixonados e tudo mais. Então, o quanto antes a gente começa a procurar alguma partitura, algum professor, alguém que nos ensine essa música. Só que esse é um dos maiores erros que a gente pode cometer, porque atrapalha completamente o nosso aprendizado. Se a gente faz esse caminho, a gente pensa, não, nem que demore meses, mas eu vou estudar essa música e vou conseguir. Só que a gente não sabe que, não depende apenas de decorar ali onde põe os dedos, ou assimilar aquela coordenação motora e tudo mais. A gente precisa também, o corpo vai se adaptando, a gente precisa de adaptações na musculatura das mãos, um alongamento, mais dos ligamentos dos dedos, uma maturidade de como interpretar aquela obra, a parte rítmica, senão você toca tudo fora do tempo, e assim vai, o som fica sujo. Isso se você conseguir tocar, porque às vezes você está no meio do caminho, você não consegue decorar, você ainda não tem o seu cérebro preparado para esse tipo de coisa. E aí a gente começa a ficar uma coisa frustrante, não dá certo, e o aluno muitas vezes pode até desistir de aprender música. Porque ele fala, o que eu gosto eu não consigo tocar, mas qual que é o certo? O que todo bom método de um instrumento, ou todo bom professor, orienta um aluno a fazer? Você vai pegar músicas que estão no seu nível, uma vez que você aprende aquela música, você vai para a próxima, e para a próxima, e vai fazendo uma escadinha, que vai levar meses e anos, mas esse é o que garante a sua evolução técnica. Então uma coisa leva a outra. E o mais importante é, curtir esse processo da rotina de estudos, porque se você não fizer isso, se você não amar a sua rotina de estudos, é vira uma coisa que fica sem sentido. Então, quando você ama o que você está fazendo, os frutos que você vai colher são naturais. Se você vai ser um bom músico, etc., são os frutos naturais da rotina e do amor pelo estudo. Desde que você sempre toque aquilo que faz parte do seu momento. Tudo tem o seu momento. Se a gente fizer um paralelo com esportes, é que nem você entrou numa academia e já quer levantar um halter, fazer algum exercício muito pesado. Não faz o mínimo sentido. Se não faz o sentido na parte esportiva, por que faria o sentido na parte musical? Que no final das contas, é o corpo humano aprendendo e se adaptando àquela tarefa que a gente vai impor todos os dias a ele. Então, essa é a finalidade de um bom método. Organizar os seus estudos de modo progressivo, ensinando as técnicas que são importantes para cada um dos respectivos instrumentos. Então, é isso aí, pessoal. Acho até que falei demais aqui nessa dica. Só quero desejar para vocês bons estudos nos seus instrumentos. E grande abraço. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho